E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark Evolution E eu tô com um colossal rapaziada, eu vou com tudo com pó, eu quero levar ele pro nível máximo cara Mas pra gente tem que fazer o que? Tem que jogar né galera, tem que jogar Vai que vem uma próxima atualização aí, a gente precisa estar com ele no nível máximo aí Vai que chega caro de ouro, chega caro de gema né rapaziada Então nós temos que focar aí galera, temos que focar aí, nós vamos com tudo pra cima Mas vambora aqui, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comer rapaziada O couro vai comer, ele tá grandão né rapaziada, que isso hein, que isso Ele acende né, uma cor top né galera, cara olha isso o tamanho dele Que isso, eu não tava lembrado do tamanho dele assim não rapaziada A gente tava lembrado do tamanho dele assim, baleão ó, pegou um baleão, show de bola Tapeca iaia, boa, isso garoto, isso aí moleque Rapaziada é o seguinte hein, vocês aí que tá desempregado, tá querendo um dinheiro extra Pra chegar aí no final de semana, fazer a presença com a gata, ou com o gato Ou com a família aí, onde for galera, primeiro link na descrição aí Eu tô passando várias dicas no meu canal lá, meu segundo canal de renda extra tá galera, com importação Beleza, aonde você vai conseguir vender os produtos e ganhar muita grana tá galera, ganhar muita grana Não é difícil beleza, é só seguir o Passa Passa lá, às vezes com 15, 30 reais Vocês fazem mais de um salário mínimo por mês galera, é isso mesmo, mais de um salário mínimo por mês O que eu tô falando pra vocês é a Vera, primeiro link na descrição, corre lá galera, corre lá Mas tem que assistir o vídeo até o final, pra vocês pegarem, mas... Caraca aí, eu não lembro que eu pego o... Invasão com um kandang igual o meu não, com um colossal não rapaziada Tá louco moleque, febrinha de ouro tá como? Firminha galera, firminha aí ó, show de bola, torrando todo mundo Ha ha ha, moleque, o bichão é louco O bichão rapaziada, Jurassic World no canal hein Conto com o apoio de vocês aí hein Foca aí no canal assistindo os vídeos de Jurassic porque tá insano garoto, tá insano Peguei ele bonito hein garoto, peguei ele ali bonito hein Tá louco, vambora rapaziada, vambora, pega tudo tuba, pega tudo aí ó Desce aqui de miudinho, sapatinho, se tiver aqui a gente vai sapecar Ah só tem um cara de gente mano, só tem um peixe caro mano É, esse peixe aqui é complicado hein rapaziada Ih, pegamos aqui hein, show, show de bola, beleza, desce aqui ó Lá embaixo a gente vai descer com tudo aqui ó, vambora, vambora, suga ele Ha ha ha, já pegamos a febre de ouro aqui ó, pegamos insiri, pegamos tudo que tem direito aqui Pegamos tudo que tem direito aqui ó, show, show de bola Vambora, o bichão tá começando Tem um sub-marino aqui em cima aqui ó Cadê, já sapequei aqui um sub-marino aqui ó, pega o irmão Pega o irmão aqui ó Pô, não deu pra ler o nome galera, não deu pra ler o nome dele Mas tá maneiro ó, maneiro ó Daqui a pouco tem mais aqui ó, tem mais aqui sub-marino aqui ó Sapeca todo mundo moleque, sapeca Isso aí ó, boa Ih, moleque Vamos buscar o Ted Vamos buscar o Ted lá, vamos deixar o Ted sozinho ali não O Ted tá triste O Ted tá com medo Vambora, pega ali ó, tuba, pega ali ó Vambora, busca o Ted ali ó Vambora Ted, vamos pra casa Vem com o papai Caraca mano, daí o bichão é como Insano, insano Vambora Sobe aí ó, boa Pega todo mundo Destrói aqui ó Boa Ih, moleque Olha lá Ha, ha, ha Parceiro Cadê, cadê Eu vi esse sub-marino aqui Eu vi esse sub-marino aqui ó Vem Vem, vem pra bolha Vem pra bolha Boa, febrinha de ouro aqui ó Pra ficar gostosinho, suavezinho Destruindo tudo Destruindo tudo Molecada Que loucura parceiro Que loucura é essa É, moleque A música aqui parece até a música de caipira Rapaziada Parece até a música de caipira Isso mesmo Peguei aqui o bola de fogo Peguei o tubarão Bola de fogo O calor tá de matar Vambora Ah, não vem, não vem, não vem não Peguei aqui ó Boa, show de bola Pegamos oito Candango só galera Oito candango de Oitos invasores só Rapaziada Tá doido Ó, vamos descendo aqui ó Peguei febrinha de ouro Peguei febrinha de ouro Peguei febrinha de ouro aí ó Boa Show, show Vamos torrar todo mundo aqui ó Garoto, vamos torrar todo mundo aqui ó Torrei A baleia Torrei o Lacraia Torrei o Megala Caraca aqui ó Torrei o irmão Caraca Rapaziada Tomo como Feroz Feroz Nível hard mesmo Rapaziada Nível hard Pega tudo aí Tuba Pega tudo aí ó Boa Show de bola Vamos subir Vamos aqui pra cima aqui ó Pega o irmão logo Peguei o irmão Caraca rapaz Só tá dando ele hein Só tá dando ele Beleza Não tô usando tubo Caraca ele tá muito grande cara Olha isso Ativei aqui Peguei Moleque Sapeca 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 Porque a cobra Vai fumar Deixa eu te comentar Quem já viu Suvaco de cobra Moleque Onde aqui é carne de pescoço Respeita Mano Respeita Acabou a febrinha de ura Pega aqui ó Ih nem percebi Essas foquinhas chatinhas Aqui hoje Não deu pra ela não hein Mas elas são chatas Cara Não tem nível de Tem nível aqui de monstro não Tá rapaziada Tem nível de monstro não hein E ela perturba mesmo Beleza Peguei todo mundo aqui ó Peguei todo mundo aqui ó Torrei Olha lá Torrei Torrei o surfista de tubarão mano Torrei o surfista de tubarão aí ó Beleza Tá maneiro Pega a tuba Pega Peguei o lacraião Caraca rapaziada 14 invasores Que a gente já pegou já hein Já arrebentamos 14 invasores aqui ó O que vamos Ih Moleque Rapaziada Não se esquece aí Meu canal 2 Tô postando vídeo de De receita De renda É receita É mole galera É rapaziada Que é receita de ganho Receita do dinheiro Não deixa de ser receita do dinheiro né galera Tem isso né rapaziada Tem isso hein Bora Pega tudo aí tuba Pega tudo aí ó Boa Tá maneiro Isso aí molecada Isso aí ó Pega o barquinho Boa Pega aí ó Tá maneiro Peguei ele Sacudi a roseira dele 16 sobre invasores Cara agora eu vi o Godzilla mano Agora que eu vi o Godzilla aí ó Já peguei o Godzilla Já puxei a febre de ouro aqui ó Beleza Mais um aqui O invasor Tá bonito moleque Tá bonito Ih Não vai não Mergulhador Não vai não E pega você também Tá louco parceiro Tá louco Sobe aí tuba Sobe aí ó Bora Vamos aqui por cima aqui ó Pra pegar todo mundo aqui ó Pegamos o irmão Pegamos o irmão Sacode Boa Aí sim garoto Aí sim ó Queima todo mundo Turrei 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 Virou turresmo É moleque Torramos geral mano Torramos geral Vambora Suga todo mundo aí Tuba Suga todo mundo aí Vamos aqui embaixo aqui Vamos pegar o violão Violão ou guitarra hein galera Reparei aquela parada de Eu acho que É violão galera Eu acho que é violão Beleza Ou viola né galera Violão ou viola Vambora rapaziada Vambora Ih Moleque Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Rapaziada Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Caraca Matamos muito rapaz É isso 10k de ouro 10k de ouro Subiu um pouquinho só de nível aqui Então galerinha Espero que tenham gostado do vídeo aí ó Não se esquece aí Primeiro link na descrição Eu falo Galera De como você vai ganhar dinheiro tá Passa pra frente aí Pro pai Pra mãe Pro irmão Pro tio Pra quem for Quem tiver precisando de um dinheiro extra tá Que é muito Mas tem que ter trabalho Tem que ter foco Valeu Tamo junto aí galera Abração Fui Tchau 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 Tchau